Olá pessoal, tudo bem com vocês? Desde já, espero que sim. E no vídeo de hoje nós vamos trabalhar, olha só, que coisa mais legal. Isso daqui parece couro, mas não é couro, é fibra de couro. Essa fibra é daquela palmeira imperial, que é uma palmeira bem... que ela derruba esse cacho e tem essa fibra bem longa, olha. Eu tive a sorte de encontrar, esses dias eu fui fazer, fui recolher semente, enfim, encontrei. Mas eu vou explicar pra vocês como vocês devem trabalhar com ela, tá? Então é assim, ela vem pra mim nesse tamanho e vem suja. Então, com essa sujeira aqui, olha. Aí vocês tem que pegar um pano e limpar. Primeira coisa, vocês fazem essa limpeza dela, depois vocês vão colocar ela na água de molho, pra ela amolecer. Porque se vocês for trabalhar com ela seca, vocês não vão conseguir, porque ela é extremamente dura, tá? Então, coloca ela na água, faz esse processo primeiro. Coloca essa fibra na água, quando ela amolecer, limpa, faz toda essa limpeza. Aí vamos pro segundo passo. Depois que vocês fizeram essa limpeza da fibra, que foi pra água, limpou, pega um paninho, seca. Aí vocês vão trabalhar com ela ainda úmida, olha. Porque aí ela fica, ó, maleável. Olha a diferença dela seca e não tá muito seca. Ó, ela já tá estalando, ó. Ela quebra, tá? Então, pra vocês trabalhar não é legal. Olha a diferença dessa fibra seca com essa fibra molhada, ó. Vocês têm todo esse balanço pra ela tá trabalhando. Olha só como ela fica. Eu tiro essas placas e ela parece, ó, um falso couro. Então, disso aqui, a gente que é artesã, é muito legal trabalhar com isso. É uma fibra que vocês encontram em grande escala, porque tem esse tipo de coqueiro, tem em todo lugar. E dá pra fazer coisas lindíssimas. Hoje a gente vai fazer um vaso com cara de loja chique, com cara de loja de gente rico, gastando zero de dinheiro. E vai ficar muito legal. Então, é isso aí, meu pessoal. Eu vou pegar uma pra vocês verem que se vocês não encontrar essa fibra com esse tamanho, pode ser daquele pé de coco com a fibra menor. Só um minutinho que eu já mostro pra vocês. Olha, esse daqui é aquela palmeira que tem em ruas, que tem em todo lugar. Aqui tem nas praças, tem nos jardins, tem no interior, tem... Então, também dá pra fazer o mesmo processo dessa daqui, tá? Você coloca ela na água, ó, ela tá na água, ela tá malhada pra trabalhar e corta ela do tamanho que vocês quiserem. Aqui dá pra fazer muitas coisas legais. Dá pra fazer cesto, dá pra fazer cachepô, enfim, uma série de coisas legais. Então, pessoal, aqui nós vamos pegar um vidro de palmito. Porque esse vidro de palmito vocês encontram muito em lanchonete, pastelaria, enfim, nessa pizzaria encontra-se muito esse tipo de vidro. Como eu achei essa parte muito interessante, a gente que gosta de arte, a gente vê isso como uma joia rara. O que eu vou fazer? Eu vou colocar ele aqui em volta do meu pote, aparar, pegar cola. Cola quente. Vocês podem fazer essa parte de costurar também, assim, com agulha, porque também ela aceita muito bem. Eu vou mostrar pra vocês que eu fiz ele costurado. Que ficou muito legal. Olha só como ele já fica bonito. O vaso fica como se fosse um design no vaso. Agora aqui eu vou aparar essa parte. Ó, pra você ver que ela, esse processo dela, quando ela tá molhada, tem essa facilidade desse trabalho. Lógico que a gente não vai deixar ela só com cola quente, nós vamos prendê-lo mais, pra ela segurar melhor. E detalhe, quando essa fibra secar, ela vai ficar dura, ela vai envelhecer. Então, além da cola quente, que a gente vai fazer esse processo, nós vamos prender também com alguma fibra natural, que combine com o nosso vaso, tá? Então, pessoal, olha só, nosso vaso, como já tá ficando diferente. Uma dica que eu dou pra vocês, que essa fibra, ela tem os dois lados. Esse lado aqui, ó. Tem um lado, esse lado é como se a natureza tivesse passado um pincel com algum verniz. E esse lado aqui, ele é poroso, olha. Então, a gente vai sempre colocar do lado poroso, porque senão ele não vai segurar, tá? Então, vamos lá. Do lado poroso, pra cá. E cola quente. E aí nós vamos dar o acabamento do nosso bonitão aqui, pra curar a nossa casa. Ele fica, na verdade, parecendo um falso couro. Essa fibra, ela é muito legal. Ela dá pra fazer coisas, assim, lindíssimas. Eu vou trabalhar com ela agora pro Natal. Eu vou fazer uma série de coisas. O meu Natal, esse ano, vai se chamar Natal Rústico. Então, eu vou ensinar coisas muito legais pra vocês, no meu canal aqui, pessoal. Aí, pro nosso acabamento, eu tenho corda. Eu tenho essa palha, que é uma palha muito legal também. Aí, a gente vai fazer esse processo, tá? Porque, como a fibra, quando ela secar, ela vai ficar, como eu posso falar? Dura, ela tem que ter esse processo de amarração, pra ela não sair do lugar, tá bom? Aí, olha, vai ficar assim. E olha só o que eu tenho aqui também. Que eu achei muito, mas muito legal. Isso daqui é pena. Pena de galinha da argola. Gente, quem mora no interior, tem muito disso aqui. Olha aqui tudo. Isso é tudo de bom. E aí, a gente vai fazer um acabamento no nosso vaso. Eu vou pegar algumas aqui. Vou fazer como se fosse um boquezinho. E vou ver como vai ficar. Olha. Agora, eu vou prender. Então, pessoal, olha como ficou o vaso. Aqui eu coloquei o detalhe de duas conchas. Aqui tem as penas da galinha da argola. Ou a pena que você conseguir achar. Também, se não tiver, você faz de outra forma. E olha como ficou bonito. É um simples vaso rústico. Gente, esse tipo de artesanato é pra quem gosta de coisa rústica. Pra quem gosta de reciclagem. Quem gosta de ver uma coisa simples e transformá-lo em algo bem legal. E aí, vocês colocam as flores aqui dentro. Fica super bonito. Agora, eu vou mostrar pra vocês os outros dois. E as opções de flores que eu coloquei dentro. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu joinha, que é muito importante pro canal. Continue se inscrevendo. E eu agradeço a cada um de vocês. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.